Olá pessoal, aqui é o meu pai, criador do X da Cristal, João de Itaguar. Eu, como designer gráfico, ele me pediu para criar o logotipo. O primeiro protótipo foi a ideia de um cubo. Vamos desenvolver esse cubo, mas as peças ficavam balançando no cubo. Então, já parti para metade. Fiz um teste na Infacap, com as crianças carentes, vídeo que vocês podem ver agora. O que vocês estão achando do jogo? Esse jogo ainda não está fabricando, assim que a gente começar a produzir, todo mundo vai ganhar, precisa comprar. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é isso aqui. Tô miro.